E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos de Grand Truck Simulator! Galera, deixa o like e se inscreva no canal, você que não é inscrito, e vamos lá! Vamos aqui em empregos. Tem aqui milho. Caraca, o milho aqui tá sinistro, hein? Não tem um aqui mais perto, não? Mais tranquilão? Então é milhos, vamos levar milhos então? Bora selecionar. Muito bem, você tem um emprego ao trabalho. Vamos lá então. Agora eu vou aqui em dirigir. É isso? Deixa eu ver aqui. Mapa. Já peguei então. Então vambora. Então eu vou voltar aqui e vou em dirigir. Vamos lá então, jogo carregando. Enquanto isso, galera, deixa o like, se inscreva no canal, você que ainda não é inscrito, e ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo, beleza? Muito bem, já estou aqui no jogo. Deixa eu olhar aqui o mapa. Eu acho que esse mapa aqui, ele não mostra exatamente pra onde você tem que virar, pra onde você tem que ir. Eu acho que você fica meio perdidão aqui, mano. Eu vou ter que pegar essa rota aqui, ó. De Raffard. Vim aqui. Pegar aqui. Beleza, beleza. Eu tô ligado ali. Agora acho que eu tô ligado aqui nesse jogo aqui, mano. Cadê? Vamos ligar o caminhão. Agora eu queria olhar aqui a carga. A carga tá ali atrás, né? Eu não sei qual botão aqui que eu uso aqui pra poder olhar o caminhão. Ai, pô, que saco, hein? Vamos lá então, galera. Vamos seguir aqui. Cadê o mapa? Muito bem, vambora. Olha o Mini Cooper. Vamos tranquilo aqui. Pô, o mapa sai, mano. O mapa toda hora sai. Não era pra sair, mano. Calma aí, rapidão. O mapa sai, mano. Pô. A gente fica meio... Ah, vou direto. Calma aí. Cadê o mapa aqui? Deixa eu ver aqui. Eu tô aqui, né? Pô, o mapa sai, galera. Ah, não. Eu tô aqui, cara. Então eu vou direto. Eu vou direto. Beleza. Vambora. Então eu vou direto mesmo. Vambora. Vou virar lá, lá embaixo. Tinha que ter um mapa. O mapa tinha que ficar na tela pra você se guiar, olhar. Ó, ah, pensei que o cara ia passar direto. Tinha que ter um mapa pra você se guiar, mano. Ali, né? Não vou... Aí, aí. Vamos lá, vamos lá. Agora tem que ficar olhando o mapa, mano. É que é brabo. É, vou direto. Vou direto. Isso mesmo. Fica aí, mapa. Não sai daí, não. Ah, saiu. O mapa saiu. O mapa saiu. Galera, isso aqui é uma escávia, né? Eu não sei por que que tá escávia. De repente... Por causa dos direitos, né? Os direitos aí, né? Do nome da Scania, né? Deve ser por isso, então. Vamos direto aqui. E a gente vai se guiando pelo mapa aí. Ó, tem um cara ali que eu acho que ele tá bêbado, mano. Aquele cara ali, ele tá bêbado. Só pode. Bora, bora, mano. Ei. Ah, eu já vi ali, galera. Eu vi ali onde a gente aperta pra poder olhar o caminhão. Depois vamos fazer isso. Ah, mano. Com essa tartaruga aqui vai ser sinistro. Vou ultrapassar esse cara aqui, mano. Ah lá. Na hora que eu vou ultrapassar, vem um cara ali, mano. Não é possível que eu já vou começar já causando um acidente, né? Beleza. Eu tô aqui já no cruzamento. Vou parar aqui pra olhar o mapa. Vou ter que seguir o mapa. Eu guardei, assim, de memória... O lugar pra onde eu tenho que ir. Deixa eu parar aqui. Vamos olhar o mapa, galera. Não tem jeito não, mano. Ah, sim. Vou ter que dar essa volta toda aqui. Ah, é aqui. Ah, tá legal, tá legal. Eu posso... Ah, então eu vou virar pra cá. Vou virar pra cá. Beleza, beleza. Aqui, ó. Eu tenho que chegar aqui, ó. Rafard. Beleza, beleza. Beleza. Vou virar ali, então. Vambora. O caminho mais rápido é por aqui, ó. A gente dá um voltão aqui. Tem que dar um voltão. Olha lá. Aqui é o caminho mais rápido. Eu ia pegar o caminho mais longo, cara. Que burro. Agora sim. Vambora. Grand Truck Simulator, galera. O jogo que tá em desenvolvimento ainda. Eu não sei porquê que a galera tá falando que vai ter o Grand Truck Simulator 2. Se esse aqui de celular não tá nem completo ainda. Não tá nem pronto ainda. Mas é um jogo bom. É melhor do que o Heavy Bus. E o Heavy Truck, pra mim. Tô gostando, cara. Tô gostando. Tô gostando. Tô gostando. Bora, abre. Ué? Ah, beleza. Não é igual o dzieck não, mano. Ok, ok, ok. Vamos dar aquela olhada no mapa. Tem cruzamento aqui, tem que olhar, mano Aqui não tem GPS, não Vou direto, é isso? Vamos direto, direto Vamos lá, vamos continuar Direto Vambora Ah, eu gostei desse jogo, é muito bom, cara Gostei, gostei Galera, deixa o like Vamos bater meta de like aí Sem likes Pelo menos 100 likes aí, né, pô, eu mereço, né Quem gosta do Luanzão, deixa o like, mano Pô, vamos apoiar o canal, galera Tem uma galerinha que não gosta de dar like, mano Não dá like Tem que deixar o like, pô Se você tá no canal Se você é fã do canal Tem que deixar o like, deixa o like Tô dirigindo de boa aqui Dirigindo super de boa Feliz da vida Vou fazer série de Grand Truck Simulator pra vocês Ai, 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 ai Bom, calma aí, calma aí Deixa eu parar aqui Que tem que olhar o mapa Vamos olhar o mapa, galera Não tem GPS Não tem GPS, mano Tem que olhar o mapa Ah, sim, vou direto Continue indo direto Vamos embora Cada cruzamento Você tem que olhar o mapa, mano Se você não olhar o mapa Você se perde Aí ferrou, velho Ferrou Aí berrou Tirar essa barba, mano Galera, vocês preferem eu com barba Ou sem barba, mano Melhor tirar a barba, né Tô parecendo o lobisomem, cara Colocar o nome de Lobisomem Games Cadeirudo Quem corre aqui já ouviu falar do Cadeirudo aí Cadeirudo, aquela novela lá Cadeirudo Games Tá aí, galera Um nome pra vocês aí, ó Ah, não Não, 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 não Não, não, não Ai, eu errei aqui, galera Eu errei, desculpa Eu errei, eu errei É, fica falando Cadeirudo aí, ó Esse dá mal, manezão Aqui na Na direção aqui Tem que ser sensível aqui, mano Cheguei aqui no cruzamento Vamos olhar o mapa aqui Calma aí, calma aí Vamos olhar o mapa aqui Ah, já cheguei praticamente É... Vou virar na próxima ali Lado direito Vambora Vou virar aqui na próxima aqui Lado direito É isso Às vezes eu me confundo aqui É a próxima É essa aqui Deixa eu ver, galera Deixa eu conferir aqui, mano Não, ainda é lá na outra ainda Não é essa aqui, não é essa aqui Não, é na outra Ó, o sinal tá... Tá... Não... Ihhh Caraca, tomei multa, mano É, é lá na outra Aê, viagem completa pra vocês aí Pra não ficar falando que eu fico cortando aí o vídeo, hein Pô, Luan, você fica cortando os vídeos aí? Pô, aí, pô Deixa completo Beleza, agora tá completo aí, mano Aê, vou virar pra cá Beleza Deixa o vídeo completo, Luan Beleza, mano Completão aí, ó Pra não ter mais reclamações Vamos virar aqui Cheguei Cheguei, cheguei Calma aí Deixa eu botar na câmera aqui de fora Ihhh 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 Então é isso aí, galera Com o tempo a gente vai ajustando Vai, a gente Vou melhorando aqui Vamos desligar o motor agora Pra descarregar Vamos ver se eu consigo olhar aqui Não, não dá pra ver direito aqui Direito a carga Não dá pra ver direito, não, cara Ô, buzina Não dá pra ver direito, não Depois eu vou ajeitar isso Vamos desligar o caminhão aqui Pra entregar Aê, garoto Parabéns, parabéns Papá, parabéns Papá Aguarde Quantos trabalhadores estão terminando de carregar o caminhão? O quê? Recebendo documento da carga Beleza Pronto Galera, vou ficando por aqui Muito obrigado a você que assistiu Eu vou continuar essa viagem Eu vou continuar essa viagem no próximo vídeo Deixa o teu like se você gostou Se tiver bastante likes, eu vou continuar Se tiver bastante likes aí, 200 likes, eu continuo Valeu, galera Um forte abraço Valeu, fui A viagem começa agora, mano Então vambora, vamo lá Partiu Tchau